Bom dia minhas divas, tchalalalalala Gente, agora que eu apareci né, hoje é meu aniversário cara Gente, tô indo pra Copacabana, tô indo lá em Copacabana encontrar a Ludi Vocês lembram que ela, ela tá armando alguma coisa pra mim que eu não faço a mínima ideia do que é né Ela disse que eu tinha que ir pra lá, então eu estou indo, mas eu não sei o que a Ludmila está me aprontando Chegamos então no destino A Verônica não faz ideia de onde ela está Alguém me ajuda? Eu tô aqui com um monte de coisa Olhou? Olhou, você caiu alguma coisa? Olha ali de novo Eu sugiro ela aqui pra mim Pra ela ficar tonta Para gente, eu vou cair amiga Tá bom Amiga Moço, eu não vou dizer, vai não Vem Eu não vou conseguir andar, tô tonta cara Não, eu tô te segurando Levanta a perna Levanta a perna Pera aí caralho É pra cá que você vai Dentro de que porra? Eu sempre tenho na minha frente Vai, pera aí É muita missão eu segurar a bolsa Só que eu vou te rodar aqui, eu peço porra Não chega de me rodar, não me roda não, cara Só que eu vou te pedir a palavra E você vai, porra aí Muitos anos de vida Pra você Pra você Pra sua data Querida E vai, gente, agora sim Veio minha câmera, vocês viram aí nos stories Fizeram uma surpresa pra mim Me vendaram, Ludmilla me vendou Eu fui sequestrada e não sabia pra onde estava indo Mas, gente Essas meninas fizeram uma surpresa pra mim Hoje, no dia do aniversário, cara Que eu não esperava E eu, gente, elas surgiram assim, brotaram Do mar ali em São Conrado Mariana, Yasmin, Amanda, Carol Glaucia, Laiane Esqueci de alguém? Não, né? Elas estavam aqui fazendo uma surpresa pra mim Cara, dá oi, Mariana Oi Estamos aqui no Vips Hotel aqui em São Conrado Cara, agora, gente, o Vips é hotel, tá? Não é motel, já foi Mas não é mais E aí, olha as meninas ali, ó Pagando de plenas Olha a vista, gente Olha a piscina Olha o mar de São Conrado O chuveirinho Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que é, ó Tem uma cama Que maravilhosa Tem presentes Gente, olha essa mesa Que bonitinha, gente Que montaram Não, olha que fofo Olha esse painel, gente Não é fofo? O bolinho Tem cupcake Docinho Ó, aí fizeram aqui Tem uns bons drinks aqui Meu bom drink tá aqui Né? Claro Ó, aí tem uma mesa aqui com Como se bebe Isso, olha Eu tô fazendo o 3-1, né, gente? Tô ficando velhinha Tem mais comida aqui Cara, eu nem imaginei, gente Que era isso Quando o Ludmilla me sequestrou Lá em Copacabana Cara, ali, ó Ali a mentora Tu nem imaginou, amiga Nada, nada Não, não imaginei, cara Eu achei que a gente ia pra um restaurante Almoçar Isso que eu Foi na hora de 90 Simplesmente no restaurante No Vipi Tá, tem um baldinho aqui Com refrigerante E eu vou botar meu maiô Pra pular ali Naquela piscina, meu amor Várias fotos Pode sair daqui Aqui é o pessoal velhinho 70 anos Tô fazendo 31 Aquela aí tá fazendo 80 Essa aqui 90 E aquela ali 130 Entendeu? Tô fazendo o que aí? Vamos curtir a piscina Tá, tô fazendo, pô Aqui, ó Não mexam na minha placa Vai ter, Verônica Olha os presentinhos, gente Vou deixar a rouba aí Pra vocês, tá? Uh, lalá Yeah Eu quero agradecer muito vocês, cara, adorei, cara, adorei Foi um dos melhores aniversários da minha vida! Obrigado! Gratidão! Obrigado! 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 Diva! Gente, tô meio descabelada, mas apareci aqui pra dizer que hoje é o dia do meu aniversário Quer dizer, hoje não é o dia do meu aniversário, né? O dia do meu aniversário foi dia 18 de dezembro na terça-feira Mas hoje é dia 22 e é o dia da festa Vou fazer uma comemoração aqui no salão de festas do meu condomínio E, gente, o tema vai ser neon, que tá super na moda, né? Vocês já estão conseguindo ver aqui pelas minhas unhas Que já estão neon Né? O pessoal da Delarte acabou de chegar Vou mostrar aí pra vocês nos stories que eu fiz E é isso, gente! Não me abandonem Fiquem por aqui que eu vou mostrar tudo que vai rolar Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês Comprei É um colar neon E brincos neon Né? Pra eu colocar hoje com o meu look Ó, a Maria Bilude também vai estar de laço neon, tá? Porque a Maria Bilude não é fraca Ela é dessas Olha que bonitinho, gente, o lacinho da Bilude Ah, eu vou mostrar pra vocês também O meu sapato Que é da Sonho dos Pés Obrigada, viu? Sonho dos Pés Eu amei meu presente O meu sapato que eu vou usar na minha festa neon Gente, olha que linda essa sandália, gente Toda neon O salto dela, olha Toda neon Olha que linda Eu vou... Não reparem, tá, gente? Meus cílios postiços ali colados, né? Porque eu sou dessas Eu saio colando cílios postiços por todas as partes da casa E aí, ó Esse salto aqui é que eu vou usar hoje na minha festa Neon Pã Comprei essa pochete, gente No centro do Rio Neon, sabe? Bem neon Foi 20 reais Super baratinho Eu só não sei se Eu vou colocá-la com o meu look Ainda não sei O meu look de hoje Vai ser da Jumpy Maravilhosa Depois eu vou mostrar pra vocês o meu look, tá? Não posso mostrar agora Olha, gente Vou mostrar pra vocês Essa lembrancinha aqui Foi feita pelo ateliê ABC Festas Olha, é um bloquinho, ó Festa neon A minha logo linda 31 anos Eu vou deixar o contato dela aí pra vocês E ela fez vários bloquinhos De várias cores, ó Tá vendo? Tem roxo, azul, laranja Tem outra cor aqui Cadê? 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 São quatro cores, gente É isso mesmo É laranja, verde É azul Olha o verde, que lindo, ó Gente, eles são muito fofos A Adriana adorei Viu os meus bloquinhos De lembrancinha E aí Comprei isso aqui tudo No centro do Rio Na quinta-feira Ó Comprei copo neon Gente, esse copo neon Olha o efeito que ele tem aqui Na borda Parece até que tá aceso, né? E pasmem Foi um real Lá no centro do Rio, ó Nessa loja aqui Vou mostrar pra vocês, ó Aidan Festa e Companhia Tá vendo? Lá na Rua da Alfândega É... Essa loja aqui E aí eu comprei Várias coisas neões Pro aniversário Comprei Essas pulseirinhas aqui Que acende Já viu aquelas pulseiras Que colocam no pulso Que acende? Bem neon Comprei uma lâmpada negra, né? Pra fazer um efeito Bem legal na festa Pra tudo que é neon acender Aí comprei Marshmallow Comprei guardanapo Várias coisas pra festa Esses potinhos aqui, ó Comprei lá também Nessa loja Olha, ele é todo neon Tá vendo? Eu vou fazer um mousse De limão E colocar aqui Nos copinhos Pra ficar bem legal Ih, chegamos aqui no salão de festas Salão já está pronto E o pessoal da Delarte Tá ali já montando toda a decoração Dá oi pro vlog Luana Esqueci o nome do seu marido Diego 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 Estou fazendo uma decoração ali rústica Luana está ali só enchendo a bola Gostei dessa maquininha, hein? Gente, é uma caixinha Eu achei que era tinta Mas não Ai, que bacana E aí, ó Ela colocou as coisas aqui Tem um 3 e um 1 aqui, né? Luana, parece que eu tenho 31 Parece que eu tenho 31 Ai, que bom Olha lá, trouxe a lâmpada aqui colorida Vai ficar bonito, hein? Cara, gente, hein? Olha como eu tô flu, cara Olha só isso aqui Tô muito flu, gente Gostaram do meu neon? Bom, já tô pronta Já vou descer lá Pro Pra festinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que meu quarto Está cheio de mulheres Ai! Muitas mulheres Aqui no meu quarto Mari, Glaucia, Luana E eu tô aqui de flúor Gostaram, gente? Gente, tô gostando de mim Que bom Gostei, assim Tô bem lendo esse cordão aqui Ficou a minha cara Ai! Tô parecendo a Batbull Batbull A gente tá aqui nos bastidores se arrumando Já vamos descer pra festa Vou lá mostrar tudo pra vocês Gente, essa aqui é a Luana da Delarte Mais cedo ela tava lá, né? Um pouco feinha Agora tá aí boniton Agora sim, agora é maquiagem Caralho E eu também, tava igual a mendiga Vocês viram? Chegamos aqui No salão Gente, o pessoal tá chegando ainda Já tem o pessoal Março tinha música, tá gente? Só que o Março saiu do celular Olha! Quem já chegou? Laide Com o maridão Pri O maridão dela vai chegar daqui a pouco Tá? Rodrigo tá aqui da Mari Missão dele é o quê? Ligar isso aqui da pulseirinha Acender as pulseirinhas Tá? Deixar tudo brilhando Deixar tudo brilhando bonito Deixa eu mostrar pra vocês aqui O que chegou de comida dos parceiros Gente, ó Mostrar pra vocês É... Tia Pathy Trenzinho de lanche Gente, ela é uma seguidora minha Patrícia E ela, ó Deixou aqui com a gente Os cachorro quente Os cachorro quente O quê? Cachorro quente E algodão doce E ela deixou aqui, ó Cachorro quente Pizza Cadê as pizzas? Que o Março trouxe ali, ó Pizza Deixa eu mostrar pra vocês Hummm Março que tá fazendo, né gente? Vamos ver se vai dar certo E os algodão doces Ó Tudo da Pathy Ó Vou deixar aí a... Arroba dela Pra vocês, tá? Tem até o folderzinho aqui Que ela deixou comigo Também tem hambúrguer Pipoca Nugget Misto Ó Tem tudo aqui, ó Trenzinho da Tia Pathy Patrícia, obrigada, viu? Pelo carinho Deixa aí pra vocês O letreiro é Mão na roda Aluguel E ele... Meu Deus E ele, gente Tem o alfabeto inteiro, né? Como tinha falado pra vocês mais cedo aí Pra vocês colocarem na festa de vocês Olha o que chegou Aqui no meu aniversário, gente Ó Carioca Sushi Bar Gente, entrega, delivery, festas e eventos, tá? Segue eles lá nas redes sociais Carioca Sushi Bar 1 No Instagram e no Facebook Carioca Sushi Bar Barra, tá? E olha isso aqui, gente Que lindo Estou amando Não é perfeito, gente? Ali tá os molhinhos, ó Os pauzinhos Shoyu Obrigada Carioca Sushi Bar Amei, viu? Obrigada pelo carinho E, gente Deixa eu mostrar pra vocês A minha decoração neon Cara Que eu tô apaixonada Da The Art Festas Vou deixar aí a arroba Pra vocês Gente, olha que decoração linda Olha meus trezões ali O meu balão de LED, cara Não ficou lindo, gente? Pode dizer se ficou linda a decoração Olha, 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 olha Os docinhos é da SM Brigadeiros Tá? Os copinhos ali é eu mesmo Verônica Rale É o que fiz Bolo É da SM Delícias Eu vou deixar aí a arroba Pra vocês Gente, olha meu bolo Como é que ficou lindo Gente, olha minhas lembrancinhas lindas Que são bloquinhos Foi da ABC Festas Tá? Da Adriana Música 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 Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai Hoje vai ser uma festa Bolo e Guaraná Muitos doces pra você Com felicidade E amor no coração Que a sua ligacência Sempre doce e emoção Bate, bate palma Que é hora de cantar Agora todos juntos Acabou Parabéns Parabéns É pra cima né Tu vai cagar Tchau 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 Tchau